O Paulo Roberto levou a marcação, saiu bem o cruzamento, saiu bem, olha o toque de cabeça, perde o Palmeiras, a primeira real chance de gol em Rio Preto, Barbosa. Olha a cobrança da falta, bom lançamento, o Paulo Roberto pegou mal, pegou mal, tiro de meta para a equipe do América. Pegou tão bom que chutou a bola no cemitério, Deus que me perdoe. Dois contra dois, olha o perigo, olha o perigo, grande chance, grande chance, Catanossi vai bater, vai entrar, vai entrar. No América, Catanossi, com calma nas saídas de Leão, quando a defesa do Palmeiras, toda ela aberta, assistiu a tabela e o lançamento em profundidade. Um para o América, zero para o Palmeiras. Reinaldo desce meu Palmeiras, Paulo Roberto bateu para o gol, Barboto pegou, largou, volta-se a tempo o goleiro do América. Volta-se a tempo numa boa defesa, numa grande descida do lateral esquerdo do Palmeiras.